Sâmia Bonfim. Deputado Kim, eu gostaria de repetir uma pergunta que já foi feita. O senhor Gabriel Monteiro é ou foi membro do MBL? Não. Por que que no dia 6 de março a página oficial do Brasil Livre está online? O senhor pode acessar. Afirma que o Gabriel Monteiro era membro do MBL. Não sei, não tenho, estou vendo essa postagem. Espera aí, a página do MBL reivindica que Gabriel Monteiro é membro do movimento. Mas o senhor vem aqui e diz que ele não é membro do movimento? O senhor é coordenador do MBL? Sim. O senhor está dizendo então que a página do MBL se equivocou ao reivindicar que ele era membro do grupo? Não sei, você que está dizendo isso. Está aqui online, dia 6 de março de 2020. O senhor pode entrar, eu posso ler para o senhor? Isso, me encaminhe e depois analiso. Está bem. Sabe do que a posição do MBL? E para não dizer que eu estou mentindo, tem uma foto do deputado Kim Kataguiri ao lado de Gabriel Monteiro, de um outro deputado, esse sim, caçado, coincidentemente, também por violência contra a mulher, assim como Gabriel Monteiro e assim como esse delinquente que foi testemunha no dia de hoje, não foi caçado porque nunca se elegeu, mas que tem uma ficha suja de agressão contra a mulher. Olha o que vocês dizem com a sua foto, na sua página do movimento que o senhor coordena. Gabriel Monteiro também é cidadão brasileiro, como qualquer outro, e tem o direito de cobrar transparência do poder público, até quando o poder público é um superior da PM. Desarmar Gabriel, assim como qualquer outro cidadão, é deixá-lo refém da criminalidade. Pobre Gabriel Monteiro, não é mesmo? Ainda mais em um Estado como o Rio de Janeiro. Desejamos força ao Gabriel Monteiro e que continue questionando e cobrando transparência de tudo e de todos. Gabriel Monteiro foi caçado por violência sexual contra crianças e adolescentes. Senhor deputado Kim Kataguiri, vocês desejam força para um sujeito como esse? O senhor disse que não sabe... Eu estou usando o meu tempo, não te perguntei. Está me acusando e vou responder. Está escrito na página qual o movimento... O senhor coordena e tem a sua foto. Se o senhor está incomodado com isso, o senhor se resolva em casa. A culpa não é minha, é sua e do seu movimento... Você não é uma falsa acusação. ...que usa o seu nome. Ok, então cobre quem postou, não a mim, porque é público e está online. Senhor Kim Kataguiri, o senhor disse que não sabe se expulsaria o sujeito que o Glauber Braga mencionou, que explicitamente elogia e faz apologia ao nazismo. Não sabe. O senhor também não sabe o que faria com o agressor de mulheres, que tem prints que comprovam tudo o que ele fez no grupo, ameaçando a ex-esposa. Ou seja, ex-namorada, ainda bem que não esposa. Ou seja, o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres. Agora, o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga, por defender a sua mãe, tem que ser expulso aqui da Câmara. Engraçado, quando é um membro do seu movimento, o senhor não acha que tem que ser expulso nazismo e violência contra a mulher. Agora, um deputado que depois de sete vezes, sete vezes, foi provocado por aquele delinquente, o senhor não tem que ter expulsão imediata. É diferença clara. Eu ainda não lhe fiz uma pergunta. Quando eu lhe fizer uma pergunta, o senhor me responda. Agora sim, eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor Kim Kataguiri. O senhor disse que o deputado Glauber Braga quase quebrou a sua mão, né? O senhor fez exame de corpo de delito? Não. Então, o senhor está dizendo que ele quase quebrou a sua mão e o senhor poderia ter um instrumento que comprova isso, mas o senhor prescindiu desse instrumento. Que instrumento comprova que quase quebrou a mão de alguém? Se o senhor fizer o exame de corpo de delito, o senhor vai conseguir confirmar tudo o que o senhor acusa. Uso de força, hematoma... Uma tentativa é comprovada por vídeo, não por corpo de delito. O senhor nunca fez o exame de corpo de delito anteriormente. Uma tentativa é comprovada por vídeo. Os senhores não entendem muito de ciência, não entendem muito como as coisas funcionam. O senhor poderia ter feito, não fez e fica, de acordo com o que está registrado, como um aperto de mão que o deputado... Porque ele foi segurado pela polícia. Por que o senhor fica me interrompendo? O senhor não interrompeu nenhum homem. Interrompe, sim. Nenhum homem que fez falo, o senhor não interrompeu. Agora o senhor quer me interromper. Escute e só me responda quando o senhor for questionado, porque o senhor está na condição de testemunha e eu estou utilizando a minha palavra. Por fim, o senhor mentiu sobre o caso Marielle. Talvez o senhor não se recorde, mas eu me recordo. Em 2018, eu participei de um debate com vossa excelência na Faculdade de São Francisco Direito da USP. Estávamos eu e a ex-deputada Isa Pena, que na época era do pessoal de um lado, você e o ex-deputado Cassado, Arthur Duval, de outro lado. Eu lhe fiz uma pergunta, talvez o senhor não se recorde, mas eu posso lhe enviar esse vídeo. Eu lhe fiz uma pergunta perguntando se o senhor se arrependia de ter difamado a Marielle Franco, se o movimento de vocês se arrependia. Sabe o que o senhor me respondeu? Não, não se arrependia. Vocês riram. E toda a plateia que estava presente, corretamente, vai o senhor e o ex-deputado Cassado, mamãe, falei. E eu queria lhe corrigir, porque o primeiro portal a publicar essa injúria, essa difamação sobre a nossa saudosa Marielle Franco foi o portal Ceticismo Político, que tinha como administrador o pseudônimo Luciano Ayam, que é o Carlos Augusto Moraes, preso por lavagem de dinheiro, justamente por uma confusão jurídica, isso não sou eu, o Ministério Público de São Paulo, esses documentos estão públicos, que dizem que existe uma confusão jurídica entre o MBL e essa empresa, que esse sujeito diz que recebe dinheiro dela, mas que não comprova se é MEI, se é depósito, inclusive não declarou na prestação de contas eleitoral, o que é obrigatório para todo mundo que é candidato dizer o que recebe, de onde recebe, se tem empresa, lá ele cometeu fraude eleitoral e não disse. Pois bem, ele disse que recebe dali. E a sede do MBL, inclusive, foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público de São Paulo, isso também é público, justamente por conta dessa confusão. E sabe o que o senhor disse numa entrevista à CNN? Que o MBL tinha relação com o Luciano Ayam, que utilizava o blog dele para postar as opiniões, porque era uma forma de difundir a opinião de vocês. Então, hoje é um dia muito especial para nós, o pessoal. Hoje é um dia que se inicia a justiça, a luta por justiça por Marielle Franco. Está acontecendo o julgamento hoje no Rio de Janeiro. E há uma série de responsáveis pela difamação da imagem da Marielle, por atrapalhar as investigações. E não tenham dúvida de que esse movimento, que abriga delinquentes, defensores de nazistas, agressores de mulheres, que teve dois deputados, aliás, um vereador e um ex-deputado estadual, caçados por esse crime e que estamos diante de um outro, que além de tudo é um provocador, que vai atrás de parlamentar, de artista, até do ex-namorado da Madonna para fazer provocações, o MBL também foi parte responsável pelo que aconteceu com a Marielle. Porém, hoje o dia da justiça chegou e essa é a principal resposta que a gente tem da justiça. Presidente, acusações muito graves foram feitas que eu preciso rebater. Entra no Conselho de Ética, não tem problema. Foi não, deputado, aqui. Eu preciso responder. A deputada afirmou que o Ministério Público denunciou o Movimento Brasil Livre, que houve operação contra o Movimento Brasil Livre. Sabe qual foi a acusação contra a MBL, deputada? De lavar 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. Gravíssimo. Se nós tivéssemos esse recurso, isso é maior do que o faturamento do YouTube inteiro. Tanto que houve a operação, levaram nossos computadores, nossos HDs, abriram as nossas contas, fiscalizaram o Movimento Brasil Livre de cabo a rabo e não encontraram absolutamente nada. Luciano Ayung foi preso, fundador do MBL, preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele foi absolvido. Estou interrompendo como o senhor me interrompeu. Em instância, todos absolvidos e temos agora um atestado de honestidade muito diferente de organizações criminosas, como a MST, atrizou-se mulheres e não os expulsa. Deputada Sâmia, é possível. E deseja força. Obrigada. 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 Obrigada.